Música Olá, seja muito bem-vindo a TV Câmara aqui de Foz do Iguaçu Onde você acompanha a partir de agora a quarta sessão ordinária do mês de fevereiro E durante essa sessão você também irá acompanhar uma entrega de uma homenagem ao pastor Gerson Pacífico Pelos relevantes serviços sociais prestados à comunidade iguaçuense Fique conosco e acompanhe Senhoras e senhores, um bom dia a todos Dando início à quarta sessão da primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura Solicito ao primeiro secretário que proceda à conferência de quórum para a abertura da sessão Informo ao senhor presidente que é número legal para dar início à sessão Obrigado 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 Havendo número legal solicito que todos se coloquem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro Obrigado 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 Com braço forte, feita o seio, ó igreja da vida, desafia o nosso bem com a própria morte. Ó pátria amada, enrolada, salve e salve, Brasil no sonho e denso raio rio, de amor e de esperança prevalece, sim, tão formoso, são e sonho rio, a imagem do cruzeiro esplodece, gigante pela própria natureza. É velho, é forte, pápido, coloso, e o teu futuro espelha essa grandeza, ó pátria amada, entre outras vilas, no Brasil, ó pátria amada, e os filhos deste salve, as mães gentil, pátria amada, Brasil. MÚSICA MÚSICA O que é o Brasil? 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 Senhoras e senhores vereadores, se alguém gostaria de fazer uso da tribuna para a leitura de um texto de reflexão. Vereador Jefferson Bryan. Muito bom dia a todos, bom dia vereador Adriana, Rosane, a todos os vereadores, muito bom dia o pastor Gerson, seja bem-vindo, que Deus possa sempre usar o Senhor assim como tem usado para salvar muitas almas. Bom dia também a todos da Assembleia de Deus, Madureira, o pastor Gilson que está conosco, Deus abençoe. Bom, hoje a nossa reflexão é sobre a fé, a Bíblia fala que a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vêem, Hebreus 11 e muitas das vezes do problema, das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, nós deixamos esta fé sobrenatural de lado e passamos a olhar as coisas com a fé natural, a fé natural da qual Tomé teve que primeiro ver para depois crer. E a Bíblia fala que quando nós cremos, nós vemos, nós possamos ver a glória de Deus. Bem mais aventurados, aqueles que não viram, mas creram. Então, eu lendo essa palavra hoje, duas e quarenta e cinco da manhã, como eu tenho feito sempre as minhas orações pela madrugada, e Deus colocou o Salmo 116, versículo 10, e eu creio que se Ele colocou o nosso coração, Ele vai falar o seu coração. O salmista diz assim, eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, mesmo, sabe, na vida que a gente talvez não esperava viver e está vivendo, mas creia que Deus, Ele é Pai, Deus, Ele cuida de cada um de nós. Então, que esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, possa sempre estar no coração de todos e apesar da dificuldade, vamos crendo, porque a vitória, com certeza, Deus dará para todos. Deus abençoe o nosso dia, que possamos fazer um ótimo trabalho, que possamos, então, fazer aqui a cidade desenvolver. Muito obrigado, presidente. Amém. Obrigado pelas palavras, vereador Jefferson Bryan. Bem, colocá-los. Coloco em discussão a ata da terceira sessão da primeira reunião ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2018. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, também em especial a imprensa, Celso Azevedo, jornalista, também a Anne, o Alain, da Foz TV, André Lara, Ilson Alecrim, Sarney, da TV Câmara, Elis Silva, da Rádio Cultura. Gostaria de me informar a todos, senhores e senhoras presentes, senhores vereadores, vereadoras, que hoje teremos a entrega de moção de aplausos, número 002, 2018, em homenagem ao pastor Gerson Pacífico, que já acompanha a mesa conosco, obrigado pela presença, Deus abençoe o senhor grandemente, a família e toda a congregação que pertence. De autoria do nobre vereador Jefferson Brine, em reconhecimento pelo trabalho assistencial prestado à sociedade iguaçuense. Gostamos de aproveitar o momento para agradecer também a presença de Adilson de Souza, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, obrigado pela presença. Sr. Paulo Roberto Machado, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, obrigado pela presença. Sejam sempre bem-vindos, viu? Sr. Fernando Antônio de Paula, pastor da Igreja Assembleia de Deus do Morumbi, bem-vindo. Sra. Jaqueline de Medeiros, pastora da Igreja Assembleia de Deus Madureira, na Vila Senova, bem-vinda. Sr. Noel Maciel, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, bem-vindo. Sr. Oswaldo Vieira de Assis, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, bem-vindo. Sra. Carla Silva de Oliveira, diaconisa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, bem-vinda. Sr. Ricardo Rodrigues, diácono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, bem-vindo. Também agradecemos a gentil presença do Sr. João Neres, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, bem-vindo. Sr. Josué Rodrigues Ricardo, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, bairro Jardim Estrela, bem-vindo. Sr. Angélica Fernandes, missionária da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, bem-vinda. Sr. Fernanda Almeida, diaconisa da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, profilubium, bem-vinda. Também agradecemos a presença do Sr. Anderson Braul, diácono da Assembleia de Deus de Madureira, profilubium. A todos nos sentimos honrados pela presença de cada um e que possam acompanhar nossos trabalhos, onde esta Casa de Leis preza pelo respeito à comunidade, pela legalidade e por tudo aquilo que é em benefício do coletivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Projeto de Lei nº 07-2018, dispõe sobre a obrigatoriedade dos veículos de transporte coletivo urbano municipal pararem em local diverso do ponto de parada regulamentado, para embarque e desembarque dos passageiros em período noturno. Autor, vereador Caco, data 16 de fevereiro de 2018. Encaminhe-se o projeto às comissões competentes. Projeto de Lei nº 11-2018, dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão pelos órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta e da altas providências. Autor, vereador Luzio Liberato, data 16 de fevereiro de 2018. Encaminhe-se o projeto às comissões competentes. Projeto de Lei nº 01-2018, altera a Lei nº 20, de 27 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a política de preservação, proteção, conservação e recuperação do meio ambiente. Autor, prefeito municipal, mensagem nº 009-2018, data 19 de fevereiro de 2018. Encaminhe-se o projeto às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 12-2017, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vem para análise e parecer desta comissão o projeto de Decreto Legislativo nº 12-2017, de autoria do vereador Luzio Liberato, que concede o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu ao senhor Carlos Roberto Massa. A proposta recebeu análise da Constituição Jurídica, cujo parecer transcrevemos parcialmente. Abre aspas. Tecnicamente, o presente projeto possui como escopo conceder uma honraria pública deste município a determinado cidadão, cujo trabalho, atividade ou ato específico merece a gratidão da cidade de Foz do Iguaçu. No presente caso, o agraciado foi o ilustre comunicador Carlos Roberto Massa. Para concessão do título de cidadão honorário, em específico, quatro são as condições preconizadas pela Lei nº 3.111, de 2005. A subscrição de dois terços dos membros da Casa, biografia do beneficiário, artigo 2º, a naturalidade fora do município, paráfro 1º do artigo 1º, requisito objetivo, e por fim, o merecimento ou realização de atividades relevantes, paráfro 1º, artigo 1º, requisito subjetivo. Questão de caráter notadamente demérito a ser examinada pelo plenário, pelos parlamentares dessa Casa Legislativa. Com relação ao preenchimento dos requisitos legais relacionados à Lei nº 3.111, de 2005, esse departamento entende que o projeto os cumpre em sua totalidade, com exceção do relacionado ao quórum para aprovação por maioria de dois terços, artigo 2º, capítulo 3.111, de 2005, a ser cumprido posteriormente quando dá votação em plenário. Isto posto, conclui-se que o presente projeto de decreto legislativo nº 12, de 2017, mostra-se tecnicamente ilegal em razão da inexistência de regra jurídica apontar vício, decunho formal ou material neste expediente legislativo. Fecha aspas. Diante das considerações aradas, as comissões se manifestam favorável aprovação do projeto de decreto legislativo nº 12, de 2017, pelo plenário. Sala das comissões, 7 de fevereiro de 2018. Assino os vereadores Jefferson Breiner, vice-presidente e relator, Eliseu Liberato, presidente, e Benir Rodrigues, membro. Encaminhe-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 32, de 2018. Requer do delegado da Polícia Rodoviária Federal, em Foz do Iguaçu, informações acerca dos acidentes ocorridos na rodovia 469, conforme especifica. Sr. Presidente, vereador Barsinado, requer a vossa excelência ouvida à casa o envio de expediente ao ilustrismo do Sr. Delegado da Polícia Rodoviária Federal, em Foz do Iguaçu, solicitando que se diga em caminhada à Casa de Leis informações estatísticas acerca do número de acidentes ocorridos na BR-469, especialmente a quantidade de ocorrências nos cruzamentos com a Avenida Mercosul e a Avenida Maria Bubiak. Sala de sessões, 7 de fevereiro de 2017. Assino o vereador Protetor Jorge. Em votação, requerimento nº 32, de 2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento nº 35, de 2018. Requer do Prefeito Municipal informações referentes ao recapiamento do asfalto, conforme especifica. Sr. Presidente, o vereador Barsinado, requer a V. Exª, ouvido à casa, o envio de expediente ao silêncio do Sr. Francisco Lacerda Brasileiro, Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, requer informações técnicas qualitativas referentes ao recapiamento asfáltico, especificamente na Avenida das Cataratas, esquina com a Rua Major Acelino de Castro, em frente ao estabelecimento Távolo Churrascaria e Pizzaria. Sala Sessões, 14 de fevereiro de 2018. Assino o vereador Celino Vertrin. Em votação, requerimento nº 35, de 2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento nº 36, de 2018. Requer a retirada do requerimento nº 198, de 2017, conforme especifica. Sr. Presidente, vereadores Barsinados, requer a V. Exª, com fulcro no artigo 131, parágrafo 2º, do Regimento Interno, a retirada do requerimento nº 198, de 2017, que requer a instalação de comissão parlamentar de inquérito, com a finalidade de apurar e investigar as inúmeras suspeitas e irregularidades em contratos terceirizados da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e a Sanepar, no período de 2005, de 2017. Sala Sessões, 15 de fevereiro de 2018. Assino os vereadores Anderson Andrade, Caco e Rosane Bonho. Em votação, o requerimento nº 36, de 2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento nº 37, de 2018. Requer a retirada do requerimento nº 349, de 2017, conforme especifica. Sr. Presidente, vereadores Barsinados, requerem a V. Exª, com fulcro no artigo 131, parágrafo 2º, do regimento interno, a retirada do requerimento nº 349, de 2017, que requer a instalação de comissão parlamentar de inquérito, com a finalidade de apurar e investigar as excusações de suposta compra de votos e de conduta profissional do proponente, conforme especifica. Sala Sessões, 15 de fevereiro de 2018. Assino os vereadores Eliseu Liberato, Tenente Coronel Janck, Márcio Rosa e Rosane Bonho. Em votação, requerimento nº 37, de 2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento nº 38, de 2018. Requer a retirada do requerimento nº 202, de 2017, conforme especifica. Sr. Presidente, vereadores abaixo-sinados, requer a vossa excelência, com fulcro no artigo 131, parágrafo 2º, do regimento interno, a retirada do requerimento nº 202, de 2017, que requer a instalação de comissão especial, com a finalidade de realizar estudos sobre o impacto da falta de contingente das polícias civil e militar na segurança do município de Foz do Iguaçu. Sala Sessões, 15 de fevereiro de 2018. Assino os vereadores Rosane Bonho, Márcio Rosa, Anderson Drade e Caco. Em votação, requerimento nº 38, de 2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento nº 39, de 2018. Requer a retirada do requerimento nº 199, de 2017, conforme especifica. Sr. Presidente, vereadores abaixo-sinados, requer a vossa excelência, com fulcro no artigo 131, parágrafo 2º, do regimento interno, a retirada do requerimento nº 199, de 2017, que requer a instalação de comissão parlamentar de inquérito, com a finalidade de apurar e investigar as inúmeras suspeitas de irregularidades em contratos terceirizados da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e as construtoras de habitações populares no Foz do Iguaçu, pelo 2005 a 2017. Sala Sessões, 15 de fevereiro de 2018. Assino os vereadores Rosane Bonho, Márcio Rosa, Anderson Drade e Caco. Em votação, requerimento nº 39, de 2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento nº 40, de 2018. Requer a retirada do requerimento nº 204, de 2017, conforme especifica. Sr. Presidente, os vereadores abaixo-sinados, requerem a vossa excelência, com fulcro no artigo 131, parágrafo 2º, do regimento interno, a retirada do requerimento nº 204, de 2017, que requer a instalação de comissão especial com a finalidade de realizar estudos sobre a atual política municipal de resíduos sólidos em relação à legislação vigente, conforme especifica. Sala de sessões, 15 de fevereiro de 2018. Assino os vereadores Rosane Bonho, Márcio Rosa, Anderson Drade e Caco. Em votação, requerimento nº 40, de 2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento nº 44, de 2018. Requer a retirada do requerimento nº 299, de 2017, conforme especifica. Sr. Presidente, vereadores abastinados, requer a vossa excelência, com fulcro no artigo 131, parágrafo 2º, do regimento interno, retirada do requerimento nº 299, de 2017, que requer a instalação de comissão parlamentar de inquérito, com a finalidade de apurar denúncias referentes aos vereadores de Elisa Liberato e Nancy e Rafael Andriola, noticiadas na página 2 a 5 do Jornal Tribunal Popular, de 6 a 12 de junho de 2017, edição 216, conforme especifica. Sala de sessões, 15 de fevereiro de 2018. Assino os vereadores Nancy e Rafael Andriola e Elisa Liberato. Em votação, requerimento nº 44, de 2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento nº 46, de 2018. Requer do Prefeito Municipal informações acerca das medidas adotadas, a fim de evitar a ocorrência de alagamentos na Rua Brilhantes e Avenida Tambaqui, localizada no bairro Párculo Verde, conforme especifica. Sr. Presidente, o Vereador Barsinado, requer a vossa excelência, ouvir da Casa, o envio de expediente ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Francisco Lacerda Brasileiro, solicitando que se diga encaminhar esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, informações acerca das medidas adotadas, a fim de evitar a ocorrência de alagamentos na Rua Brilhantes de Avenida Tambaqui, localizada no bairro Parque Ouro Verde. Sala de sessões, 15 de fevereiro de 2018. Assino o vereador Jefferson Breiner. Em votação. Sr. Presidente, eu peço que seja incluído e discutido na ordem do dia O requerimento 46 do juiz. Em votação, a questão de ordem do vereador Jefferson Breiner. Para que o requerimento 46 seja discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 47 de 2018. Requer do Prefeito Municipal informações a respeito do planejamento adotado quanto à arborização urbana de Foz do Iguaçu, assim como o seu manejo e fiscalização, conforme especificam. Sr. Presidente, o vereador Barchinado, requer a Vossa Excelência, ouvido da Casa, o envio de expediente ao excelentíssimo Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Francisco Lacerda, brasileiro. Solicidades que se digam encaminhar esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, informações acerca do planejamento adotado quanto à arborização urbana de Foz do Iguaçu, assim como o seu manejo e fiscalização. Sala Sessões, 15 de fevereiro de 2018. Assino o vereador Jefferson Breiner. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jefferson Breiner. Igualmente, o requerimento 47 de 2018, aliás, 47 de 2018, seja incluído e discutido na ordem do dia. Em votação, a questão de ordem do vereador Jefferson Breiner. Referente ao requerimento do 47 de 2018, para que seja discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 50 de 2018. Requer do prefeito municipal informações acerca do processo licitatório na modalidade pregal número 270 de 2017, bem como do contrato dele decorrente de número 14 de 2018, firmado entre o município e a empresa de visa veículos limitada, conforme especifica. Sr. Presidente, vereador Bastinado, requer a vossa excelência ouvir da Casa, ou envio de expediente ao excelentismo Sr. Francisco Lacerda Brasileiro, prefeito municipal de Foz do Iguaçu, para que se digne encaminhar essa casa de lei dentro do prazo legal informações acerca do processo licitatório na modalidade pregal número 270 de 2017, bem como do contrato dele decorrente de número 14 de 2018, firmado entre o município e a empresa de visa veículos limitada, que teve como objeto aquisição de seis veículos tipo caminhonete e cabine dupla GMS 10 2.5 Flex Advantage, primeiro emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Paraná. Incluso licenciamento, seguro obrigatório, placas e lacre no valor de R$ 585 mil, perfazendo um valor unitário de R$ 97.500 por veículo. Esclarecendo especificamente a razão dos valores contratados por veículo estarem acima daqueles dispostos na tabela FIP para o mesmo veículo com iguais especificações conforme consulta anexa. Sala Sessões, 19 de novembro de 2018. Assino o vereador Eliseu Liberato. Em votação, requerimento número 50 de 2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Bom, gostaríamos de aproveitar e agradecer também a presença do senhor Edivaldo Evaristo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Madureira Centro. Também agradecer a presença do senhor José Ironi Diniz, presidente da Assembleia da SIBEL, Associação Interbairros de Esportes e Lazer, bairro Princesa de Ana. Bem-vindo. Senhor Rosinaldo Morandes Souza, conselheiro tutelar de Foz do Iguaçu. Obrigado pela presença. Senhor Josué Bule Santos, presbítero da Assembleia de Deus, Madureira, Porto Meira. Agradecendo também a presença da Jussara, do jornal Novo Tempo, e também comunicando que o Ricardo está submetido à internação. Saúde. Pedimos pela saúde dele. Indicação número 039, 2018. Questão de ordem, vereador Márcio Rosa. Peço dispensa da leitura das indicações não obrigatórias e dos ofícios não obrigatórios da leitura para a sessão que seja disponibilizado nos gabinetes dos vereadores. Em votação, questão de ordem, vereador Márcio Rosa. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, dois documentos de leitura obrigatória. Primeiro, memorando o número 02, 2018, DFGF, da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, de assistente técnico da Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal para assistente técnico da Diretoria de Assuntos Legislativos, referente ao balancete financeiro de janeiro de 2018. Em cumprimento ao que preconiza o artigo 17, parágrafo único, inciso 9 do regimento interno dessa Casa de Leis, encaminhamos a esta diretoria o balancete financeiro do mês de janeiro de 2018, enfatizando que todos os demais anexos relacionados à Lei nº 4.320, de 1964, bem como as despesas analíticas por empenho e categoria de despesas, encontram-se disponíveis no portal da transparência, o qual atende ao dispositivo legal da Lei Cumprimentar nº 131, de 27 de maio de 2009. Foz do Iguaçu, 9 de fevereiro de 2018, assina o assistente técnico da Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal, o Sr. Acácio Zéferino Filho. Memorando nº 02, 2018, à disposição dos interessados e também no portal da transparência. Oficio nº 090, 2018, GP da Prefeitura do município de Foz do Iguaçu, datado de 6 de fevereiro de 2018, encaminhado ao Sr. Rogério Jorge dos Santos Ferreira de Quadros, Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Sr. Presidente, cumprimentando V. Exª, solicitamos a reserva do plenário desta Casa Legislativa para o dia 28 de fevereiro de 2018, a partir das 9 horas, bem como os equipamentos necessários visando a realização da audiência pública quadrimestral, onde se fará a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Cumprimentar nº 101, de 4 de maio de 2000, em que fica estabelecido que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará os cumprimentos das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, o equivalente nas Casas Legislativas, Estaduais e Municipais, e também a convocação dos membros da Comissão Mista desta Igreja Casa de Leis. Na oportunidade, aproveitamos para estender o convite de participação na referida audiência aos demais membros desta colenda Casa Legislativa. Atenciosamente, assino o Prefeito Municipal, Francisco Lacerda Brasileiro. Gostaríamos de aproveitar este convite feito pelo Prefeito Municipal, a todos os presentes e a todos que acompanham esta sessão ordinária do Legislativo, através da imprensa, para que compareçam a esta prestação de contas quadrimestral. A data, dia 28 de fevereiro de 2018, às 9 horas da manhã, será realizada aqui na Câmara Municipal. Ficam convocados os membros da Comissão Mista, de extrema importância e participação, como também os demais vereadores e vereadoras. E toda a comunidade queira participar, porque é assim que nós acompanhamos os trabalhos, para evitarmos toda e qualquer dúvida da administração. Se houver, será feita a prestação de contas agora, e depois terá, possivelmente, as próximas prestações de contas também. Então, é importante a comunidade participar. Assim como o Prefeito sempre convida, que a administração é participativa, de darmos as mãos. Temos que dar as mãos, inclusive, na fiscalização, acompanhando todos os passos. Por isso, o convite, reforçando, então, para as 9 horas da manhã, dia 28 de fevereiro de 2018, aqui na Casa de Leis, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Aproveitando o convite dessa audiência, aproveitando, inclusive, amanhã, é importante a audiência pública sobre segurança pública, para que todos possam participar amanhã, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Nós temos o hábito de reclamar e dizer que nós não temos segurança. Nós temos que participar e estar presente para reivindicar, junto aos órgãos de segurança pública, e também nos envolvermos nessa atividade, que é a segurança pública, que compete a cada um de nós. Informo ao senhor presidente que nada mais consta no expediente da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a conferência de quórum para darmos início à ordem do dia. Informo ao senhor presidente que há número legal para darmos início à ordem do dia e se inscreveram para uso da palavra livre os vereadores Caco, Eliseu Liberato e Márcio Rosa. Havendo número legal, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes na ordem do dia. Projeto de decreto legislativo nº 11 de 2017 concede o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu ao senhor Hélio Ayrton Levin. Autora, vereadora Nancy Rafaia Andriola, data 14 de dezembro de 2017, em única discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Bení Rodrigues. Eu gostaria de ouvir do plenário, senhor presidente, ao projeto de decreto legislativo nº 11 de 2017 para que possa ser discutido e votado na ordem do dia da próxima sessão tendo em vista que a autora, a vereadora Nancy, se encontra sem viagem. Em votação, a questão de ordem do vereador Bení Rodrigues. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento nº 22 de 2018. Requerdo, prefeito municipal, informações quanto a implantação do novo Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, CMPDA. Sala Sessões, 2 de fevereiro de 2018. Assino o vereador Protetor Jorge. Em votação, requerimento nº 22 de 2018. A sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Protetor Jorge. Cumprimento, senhor presidente, demais vereadores e também ao nosso homenageado hoje. E a comunidade aqui presente e a comunidade que nos assiste pela TV Câmara. Nesse momento, senhor vereador, venho aqui dizer a importância do Conselho Municipal de Proteção Animal. Esse conselho, por um longo período, ele ficou inativo, ou seja, foi formado, não fez as devidas reuniões e por si só foi extinto. A gente está solicitando aqui, com o tempo mais breve possível, que esse novo conselho seja formado, porque existe um decreto. E esse conselho, ele é formado por representantes de todo o segmento da sociedade. Sabemos que o problema, a questão animal, a questão de abandono, a questão de maus-trato, né? E hoje, em Foz do Iguaçu, esse problema, ele está em todos os cantos, né? O número de animais em situação de abandono é preocupante, né? Porque esses animais em situação de abandono, grande parte deles estão doentes, né? Colocando em risco também a vida das pessoas. Então, requer que esse conselho auxilie a nós vereadores e a mim, enquanto protetor, para que nós possamos debater pilares de enfrentamento, né? Junto à sociedade, junto ao CCZ, junto ao Executivo, junto ao Legislativo, para que nós possamos ter uma resposta satisfatória, né? diante desse enfrentamento. Então, quero ser bem breve aqui, em respeito à comunidade aqui presente. Então, a fala é essa. Eu estou só aqui sensibilizando o Executivo, para que se forme o quanto antes esse conselho, para que a gente possa ter mais esse mecanismo de enfrentamento nas questões proteção animal, nas questões populacional de animal, né? Que, infelizmente, está de forma desorganizada, né? Desordenada, onde o número de animais em situação de abandono é muito alto, colocando em risco as pessoas, colocando em risco também, com certeza, né? A vida, o bem-estar desse animal, né? Não é admissível que nós tenhamos tanto animal na rua, nem em situação de abandono, nem em situação de maus-tratos. Obrigado. Ainda em discussão, requerimento número 22, 2018. Continua em discussão. Em votação, requerimento número 22, 2018. Vereadores favoráveis, digitem sim. Os contrários, digitem não. Aprovado. Com ausência da vereadora Nancy Rafainha Andreola, vereador Rogério Quadros e tenente Coneljanque, já justificado no início dessa sessão. Requerimento número 46, 2018. Requer do prefeito municipal informações acerca das medidas adotadas a fim de evitar a ocorrência de alagamentos na rua Brilhantes e Avenida Tambaqui, localizado no bairro Ouro Verde, conforme especifica. Sala Sessões, 15 de fevereiro de 2018. Assino o vereador Jefferson Breiner. Em discussão, requerimento número 46, 2018. Ainda em discussão. Em votação, requerimento número 46, 2018. Vereadores favoráveis, digitem sim. Os contrários, digitem não. Aprovado, com ausência da vereadora Nancy Rafainha Andreola, vereador Rogério Quadros e tenente Coronel Janque, com a sua justificativa já no início da sessão. Requerimento número 47, 2018. Requer do prefeito municipal informações a respeito do planejamento adotado quanto à arborização urbana de Foz do Iguaçu, assim como o seu manejo e fiscalização, conforme especifica. Sala Sessões, 15 de fevereiro de 2018. Assino o vereador Jefferson Breiner. Em discussão, requerimento número 47, 2018. Continua em discussão. Em votação, requerimento número 47, 2018. Vereadores favoráveis, digitem sim. Os contrários, digitem não. Aprovado, com ausência. Vereadora Nancy, vereador Rogério e tenente Coronel Janque, já justificado no início da sessão. Informo ao senhor presidente que nada mais consta na hora do dia. Nada mais consta na hora do dia. Daremos abertura ao momento da moção de aplausos, número 02, 2018, e logo após teremos a palavra livre. Neste momento, inicia-se o ato de entrega da moção de aplausos, número 002, 2018, em homenagem ao pastor Gerson Pacífico, de autoria do vereador Jefferson Breiner, em reconhecimento pelo trabalho assistencial prestado à sociedade iguaçuense. Convido o vereador Jefferson Breiner. Pronunciamento do proponente. Para o seu pronunciamento, cinco minutos da tribuna. Ok. Mais uma vez, muito bom dia. Bom dia à imprensa. Bom dia coletivo, né? A todos. Bom, hoje nós temos aqui, na verdade, uma homenagem justa, através de um homem que tem dedicado a sua vida em salvar as outras vidas. E nós sabemos, pastor Gerson, a vida do pastor, como é, muitas das vezes as pessoas não entendem, a vida, humanamente falando, solitária. Porque, ao mesmo tempo que nós ajudamos a tantas pessoas, e quando nós passamos por alguma dificuldade, por algum problema, nós, humanamente falando, não temos ninguém que possa nos ajudar. Né? E isso torna-se um homem de Deus mais próximo de Deus. Torna um pastor mais próximo de Deus. pastor, que muitas das vezes criticado, pastor, muitas das vezes não considerado, pastor, muitas das vezes não reconhecido. E, assim como os governantes, e muitos, né, até podemos dizer, da sociedade, não reconhecem o trabalho de um pastor, aonde entra em comunidades, aonde não olha para quem vai ajudar, o importante é ajudar, se a pessoa tem condições, ou se ela não tem condições, viciada no alcoolismo, nas drogas, com problemas familiares. Quanto das vezes o pastor, creio que o pastor Gerson, em seus momentos ali, pensativo, e de repente chega alguém com um problema, que ele tem que deixar o problema dele de lado, para poder ajudar aqueles problemas, daquela pessoa. Assim é a vida do pastor. que muitas das vezes pensam que o pastor não tem problema. Além do pastor ter o seu problema, ele tem problema do povo, da igreja dele, que tem que ajudar, que ele tem que orientar. E isso torna-se, como eu disse, assim como no passado, os profetas, eles tinham a vida solitária, ele vivia num deserto, ele vivia isolado, porque ele era dirigido por Deus. Então, essa homenagem, ela é mais do que justa, onde nós homenageamos o homem de Deus, com certeza seremos também honrado por Deus, porque aqueles que ajudam o homem de Deus, também está ajudando o próprio Deus. E assim é com prazer, pastor Gerson, quando nós colocamos a homenagem, aqui na Câmara dos Vereadores, é lógico que o autor fomos nós, mas todos os vereadores aqui, entenderam o trabalho, a importância do Senhor na nossa cidade. E a vida de pastor, como eu iniciei falando, é uma vida igual do Senhor Jesus, por isso que ele é o nosso pastor. No momento de alimentar, né, Anderson, mais de 5 mil pessoas, tinham lá mais de 5 mil pessoas, mas no momento que ele precisava, apenas de um voto, lá no julgamento entre ele e Barrabás, cadê as 5 mil pessoas? Por isso que eu digo, que a vida do pastor é sempre ajudar, e nós temos que entender, homens de Deus, mulheres de Deus, que a nossa vida jamais pode ser abalada pelos problemas. Nós vivemos através de desafios, desafios após desafios, tristeza, angústia, choro, isso é normal, faz parte do ser humano, mas nós temos que entender, que Deus conta conosco, Ele conta com a gente, para salvar, para ajudar as pessoas que necessitam, e a vinda dEle está próxima, e nós trabalhamos juntos, trabalhando junto, nós estaremos acelerando, a vinda dEle, aqui para salvar os seus. Então, o presidente Celino, os vereadores, essa homenagem ao pastor Gerson, da Assembleia de Deus Madureira, eu vejo que é mais do que justa, pelo trabalho que Ele tem feito. Eu quero aqui, desejar ao Senhor tudo de bom, quero desejar ao Senhor, que Deus multiplique, muitos e muitos anos de vida, para que o Senhor venha fazer, o que o Senhor tem feito, pela nossa cidade, por Foz do Iguaçu, pela família, na verdade, iguaçuense. Então, conta conosco, aqui da Câmara Municipal, e nós sempre estaremos. quando se refere pessoas, quando se refere famílias, a gente está junto, para poder ajudar, e mostrar, que o Senhor Jesus, Ele veio para salvar os perdidos. E quem é perdido? É aquele que diz, eu preciso do Senhor. E nós temos visto, que o povo está precisando muito de Deus. Então, que esse dia, seja um dia marcado, um dia muito especial, na vida do Senhor, e na vida de toda a igreja aqui, da Assembleia de Deus Madureira, aqui de Foz do Iguaçu. Que Deus possa abençoar o Senhor, a sua família, que Deus possa abençoar a sua igreja, os seus membros, que Deus possa abençoar o seu ministério, e que tudo de bom possa, vir na vida do Senhor, assim como tem vindo. Meus parabéns, pastor. Uma justa homenagem, ao pastor Gerson Pacífico, a qual nós vimos como representando toda uma classe unida de pastores, que amam e cuidam do pastoreio do Senhor, que são as ovelhas e as pessoas do mundo inteiro. Parabéns. E para dar continuidade a essa homenagem, tão justa ao Senhor, convido também, mais um membro dessa unidade, da igreja, o pastor Adilson Souza, para também proferir suas palavras aqui, em homenagem, a esse dia de moção de aplauso, ao pastor Gerson Pacífico. Senhor presidente, demais vereadores, todos que se fazem presente aqui nessa homenagem especial. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade tão especial. Eu me sinto honrado em poder ocupar essa tribuna para homenagear aqui alguém que, quando chegou à Foz do Iguaçu, veio para cumprir uma missão de fazer um trabalho assistencial. E, como já foi dito, de ajudar famílias, ajudar pessoas, para que pudessem entrar no caminho do Senhor e ter uma perspectiva melhor à frente. foi-se falado aqui em justiça e alguém um dia perguntou o que é ser justiça ou se fazer justiça? Justiça é você dar à pessoa aquilo que lhe é devido. E justiça é você tirar o direito da pessoa daquilo que é devido. E hoje, pastor Gerson, essa homenagem, ela é justa pelo trabalho que nesses seis anos o Senhor tem emprestado não só a nação madureira, que é a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira a qual nós pertencemos, mas a toda a nação, ou seja, a toda a população do município de Foz do Iguaçu e aonde se encontram as nossas igrejas nos municípios fora aqui da cidade. Então, nós queremos louvar a Deus. A Bíblia diz que aquele que planta com lágrimas vai colher com alegria. eu quero dizer ao Senhor que hoje não é somente uma honraria ou um reconhecimento humano, mas sinta-se Deus lhe honrando nessa data. Por isso fica com reconhecimento tão importante. E quero lhe dizer que como pastor do Ministério de Madureira há tantos anos me sinto honrado em estar debaixo do seu pastoreio a qual o Senhor juntamente com a sua esposa a pastora Nelci e toda a sua família tem feito com excelência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua vida nesse dia. Pastor Gerson Pacífico diz o Senhor Jesus aquele que faz o bem ou o mal ao menor dos pequeninos é a mim que está fazendo. Então, está aí o reconhecimento e que Deus sempre abençoe nessa caminhada que persevere e que nunca desista porque muitas pessoas esperam no Senhor no testemunho de cada um de nós para continuar caminhando no bem e evitando o mal. E para darmos sequência a esse momento tão emocionante para o Senhor para todos nós para a sociedade de Foz do Iguaçu eu convido o vereador Jefferson Bryan para juntamente com essa presidência entregar a placa de emoção de aplausos e ao Senhor nesse momento. e aí Obrigado. 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 Pastor Gerson Pacífico, é o momento do senhor manifestar a sua palavra, esse momento de emoção, a qual, de uma forma simbólica, estamos menageando o senhor aqui, representando todos os pastores da igreja evangélica. Então, convido o senhor a fazer uso da palavra, pode escolher a tribuna que ficar de melhor para o senhor. Cumprimentar a todos, a todas, bom dia, a paz do senhor. Eu quero iniciar citando o versículo aqui que o pastor Adilson leu. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo seus feixes. Está em Salmos 126, versículo 5 e versículo 6. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, Celino Fertim. Deus abençoe sua vida. Cumprimentar o segundo vice-presidente, Jefferson Blaine. Muito obrigado. E citando o nome do segundo vice-presidente, Jefferson Blaine, eu cumprimento a todos os vereadores desta casa. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Excelentíssimo senhor prefeito, Francisco Brasileiro. Cumprimentar excelentíssimos pastores presentes, padres, ministros, líderes eclesiásticos. Deus abençoe a todos. Ilustríssimas autoridades, senhores secretários, servidores públicos, amigos e demais convidados aqui presentes. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui e, na verdade, muita emoção. Eu nasci no Evangelho e, em um período de adolescência, eu me afastei do Evangelho e fiz muitas coisas que ninguém concordava, ninguém apoiava. Mas os meus pais foram insistentes que eu voltasse para o Evangelho, porque percebiam que o Evangelho é o melhor caminho. É o melhor caminho porque as pessoas não fazem o mal um para os outros, não deveriam fazer. É o melhor caminho porque vai dar menos problemas para as demais autoridades. E a gente precisa disso nos dias atuais. E nessa trajetória de vida, o senhor me trouxe para a sua casa e a gente morava em São Paulo, nos lugares muito conhecidos. Periferia de São Paulo, Capão Redondo. Um dos lugares mais perigosos de São Paulo na época. O senhor nos trouxe e nós entramos nos becos e valados. Tivemos oportunidade de resgatar muitos jovens que estavam totalmente afastados da sociedade, da família e de tudo aquilo que a vida oferece de bom para nós. E nessa minha trajetória, Deus foi me dando ministério, foi me dando oportunidade. E eu voltei para a casa do senhor. Começamos a fazer o trabalho de missões, ali na região onde morávamos. E Deus fez coisas maravilhosas em muitas vidas. E a prova é a Deus usar o bispo Samuel Ferreira. É o presidente das Assembleias de Deus no Brasil e hoje no mundo. Me enviar para a Foz do Iguaçu. E o interessante é que em São Paulo, eu tive o privilégio que eu estou tendo hoje, mas hoje a emoção é muito maior. Eu tive o privilégio na Câmara de Vereadores receber uma honra ao mérito na capital de São Paulo pelos trabalhos prestados. E hoje eu estou aqui em Foz do Iguaçu, há seis anos. Quando chegamos aqui, os obreiros, a irmandade, a todos nos receberam de uma forma tão carinhosa. E começamos a fazer o trabalho de evangelização e de ajudar as pessoas. E um dos maiores desejos que veio ao meu coração era entrar, sem menosprezar, eu quero citar, entrar no Jardim Jupira. Jardim Jupira, muitas das vezes as pessoas não dão o significado que elas merecem, porque ali há pessoas bonitas, belas e maravilhosas. E eu, um certo dia, falei, eu vou entrar no Jardim Jupira. E entrei no Jardim Jupira e começamos a fazer um trabalho. E hoje nós temos uma congregação lá no Jardim Jupira, com muitas crianças, que muitas das vezes não vinham para o centro da cidade. Eu disse para o pastor, você deve levar as crianças para a nossa igreja sede, porque elas precisam ver o mundo melhor. E, graças a Deus, o Senhor nos deu esse grande desejo quando aqui eu cheguei. Depois eu falei, eu quero entrar na Vila Bancária. E hoje nós estamos na Vila Bancária. Eu falei, eu quero entrar ali naquela sadia, que é um lugar muito interessante, as pessoas falam bem de lá. E, graças a Deus, nós fizemos um trabalho evangelístico. Através de nós já tem uma congregação ali também. Então, a nossa vida, ela está dentro deste versículo. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Não tem sido fácil fazer a obra do Senhor. Aquilo que o vereador Jefferson Blaine disse, é uma verdade absoluta. A gente visita, a gente está do lado. Mas, nos momentos mais difíceis, Deus fica muito pertinho da gente. Então, nessa oportunidade, eu louvo a Deus. Agradeço de todo o meu coração, de toda a minha alma, em receber esta homenagem. E eu costumo dizer, e eu quero dizer aqui para os senhores, eu digo que Foz do Iguaçu é a melhor cidade no estado do Paraná. E aí, a gente começa a pensar, mas, real, real, aqui é a vitrine do mundo. A gente ouve mais notícias de Foz do Iguaçu do que Curitiba. A gente ouve mais notícias de Foz do Iguaçu do que Londrina. A gente ouve mais notícias de Foz do Iguaçu do que próprio Maringá. São cidades grandes que deveriam ser melhor. Mas o melhor é a cidade de Foz do Iguaçu. E eu gostaria de deixar para os senhores vereadores, como uma forma de agradecimento. Faça o melhor. Mesmo que vocês tenham que chorar, mesmo que vocês tenham que sofrer, mas aquele que leva, andando, chorando, voltará, sem dúvida, trazendo consigo seus feixes. Muito obrigado. Eu agradeço de uma forma muito especial. Primeiramente, a Deus Todo-Poderoso, pelo privilégio que me dá de estar diante de vocês para receberem esta homenagem. Eu agradeço aos meus pais, que a minha mãe já partiu para a eternidade. Meu pai está em São Paulo. Agradeço a minha esposa, pastora Nelci, a minha filha, Tatiana Bandeira, e o meu gerro, Tiago Martins, que esses são a homenagem que eu tenho todos os dias, quando eu vejo. Todo dia eu sou homenageado quando eu vejo essas pessoas. Eu quero agradecer também ao pastor Adilson, a missionária Paula, que de uma forma carinhosa tem trabalhado para que esse momento acontecesse. Quero agradecer ao meu pastor presidente, Bispo Samuel Ferreira e Bispa Queira Ferreira, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui pastoreando. E ofereço também esta homenagem a ele, porque ele acreditou em mim, e até hoje ele continua acreditando, porque tivemos recentemente junto, e ele falou, eu conto com você no Estado do Paraná. Quero agradecer aos vereadores, autores dessa presente moção de alparados, que Deus abençoe vocês. Citando o nome do vereador Jefferson Brine, quero que todos vocês se sintam sintados por mim aqui agora. Muito obrigado aos irmãos que estão aqui, aos obreiros, aos pastores, e saiba de uma coisa, esta homenagem, ela fica a partir desse momento na história da minha vida. E isso me traz motivação para mim continuar fazendo aquilo que a gente já começou a fazer. E eu quero crer que vocês não serão decepcionados. Se eu tenho me entregado a servi-los, a ajudá-los, a estar do lado de vocês, podem contar. Que Deus, neste dia, Ele aumenta as minhas forças, me dá graça, me dá autoridade, me dá unção, porque a partir de então, eu acredito que a minha vida, as minhas forças, serão redobradas, e nós daremos continuidade em tudo aquilo que Deus confiou nos a fazer. muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E eu termino dizendo o seguinte, que um grande abraço a todos vocês, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. 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 Obrigada. Senhoras e senhores vereadores, caro pastor Gerson, como o senhor mesmo colocou, é um grande compromisso de cada um de nós, porque ser vereador também é um pastoreio. É cuidar de pessoas, é legislar em forma de que a cada dia possamos transformar a cidade em uma cidade melhor ainda para se morar, como também a fiscalizar aquilo que é do povo. Tem uma canção que tem uma letra que diz assim, que uma criança um dia me parou com os olhos a sorrir, caneta e papel na mão e perguntou o que é preciso para ser feliz. E da mesma forma, dando continuidade, a canção diz que amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, sentir o que Jesus sentia, com certeza eu adumiria feliz. E diante da sua explanação, dos pastores e todos aqui presentes, temos a certeza de uma coisa. Temos problemas com a educação? Sim. Problema com segurança pública e muitos problemas na cidade? Sim. Se os pais soubessem o quanto ajuda na educação dos filhos, a igreja, que somos cada um de nós, primeiro encaminharia seus filhos para a igreja e depois para a escola. Deus abençoe. Declaro encerrada a entrega de moção de aplauso. Gostei na palavra? Questão de ordem. Olha, uma questão de ordem da vereadora Rosane. Eu gostaria de, antes de encerrar a sessão, gostaria que o pastor que se fez presente aqui, assim como muitos que aqui estão, fizesse um minuto de oração, pastor, pela vida do nosso amigo Ricardo Azevedo, que se encontra hospitalizado. Ele é repórter da nossa cidade e precisa muito nesse momento de oração. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de você estar aqui orando pela vida dele e pela família dele. Obrigada. Bom, possamos nos colocar de pé para um minuto de silêncio, pela recuperação do Ricardo, assim também de todos os enfermos que se encontram nesse momento. A oração do pastor. Meus amados, vamos orar. Ricardo é também um grande amigo nosso, está sempre conosco nos nossos eventos. E eu, se o presidente nos permitir, além do Ricardo, eu gostaria de apresentar a todos vocês. Essa cidade, ela será muito melhor se Deus colocar uma unção de capacitação, de autoridade sobre a vida de vocês. E, com certeza, vocês vão continuar fazendo um excelente trabalho. E essa cidade, ela vai ser muito, mas muito melhor do que já é, através da vida de vocês. Oremos ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença, consagramos esse lugar agora para fazermos esta oração. E pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida do Ricardo, que não está, Senhor, bem de saúde. Está hospitalizado. Mas o Senhor é aquele que cura. Não há tipo de enfermidade que o Senhor não possa curar. E na autoridade do Teu nome, no poder da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor, visita o Ricardo agora. Repreenda, em nome de Jesus, a enfermidade da vida dele. E que ele saia do hospital, para que o Teu nome seja glorificado na vida dele, por tudo que o Senhor está fazendo. Pai, querido, eu peço permissão ao Senhor também, para orar em favor, Senhor, desta Câmara de Vereadores. Esses homens e mulheres que o Senhor levantou nesta cidade. O Senhor, em meio a trezentos mil pessoas, o Senhor escolheu esses homens e mulheres para lê-lhes lá, Senhor. Para, Senhor, ajudar na governância desta cidade. Para fiscalizar, para fazer leis para o bem desta cidade. Pai, eu quero pedir, por favor, uma bênção especial sobre a vida de cada um dos vereadores. Sobre a vida do presidente, desta Câmara, Senhor. Que o Senhor venha dar estratégias. Que o Senhor venha dar projetos. Que o Senhor venha dar leis. Que o Senhor venha dar conhecimento, sabedoria. Para que eles possam, Senhor, fazer o melhor para esta cidade. A Tua palavra diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor está entronizado neste lugar agora. E eu peço a bênção sobre a vida da família de cada um dos vereadores. Ah, na área financeira, na área conjugal, na área social, em todas as áreas. Sejam abençoados. Nós abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os vereadores e a cidade de Foz do Iguaçu. Nós decretamos a bênção para a honra e louvor do nome do Senhor. E todos digam amém. Amém. Assim, declaro encerrada a entrega de moção de aplauso, número 002, 2018. Agradecendo a presença de todos os que acompanharam esta homenagem. Faremos um intervalo para os cumprimentos de fotos. Está suspensa a sessão por cinco minutos para fotos. Vamos todos abrir à frente. Vamos descer. Agradecendo a presença de todos os que acompanharam esta homenagem. Agradecendo a presença de todos os que acompanharam esta homenagem. Obrigado. 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 Pode sorrir, viu? Está proibido. Está proibido. Pedimos aos vereadores e vereadoras para tomar seus assentos. Pedimos aos vereadores e vereadoras para tomar seus assentos. Pedimos aos vereadores e vereadoras para tomar seus assentos. Pedimos aos vereadores e vereadoras para tomar seus assentos. Pedimos aos vereadores e vereadoras para tomar seus assentos. Pedimos aos vereadores e vereadores e vereadores e vereadoras para tomar seus assentos. O primeiro a fazer uso da palavra será o vereador Caco. Pode ocupar a tribuna que fica mais à vontade. Com a palavra, o vereador Caco. Bom dia, presidente. Cumprimentando o presidente, quero cumprimentar todos os vereadores e o público presente de TV Câmara. Presidente, a minha indignação é o que está acontecendo com a prefeitura de Foz do Iguaçu a respeito do Matagal na cidade de Foz do Iguaçu. Nós temos na região norte, está coberto pelo mato, e a gente está cobrando a Secretaria do Meio Ambiente e está vendo que eles estão tentando resolver o problema, mas não tem condições, não está tendo apoio. Esse dia foi mandado para a região norte 10 patronatos para fazer o serviço do corte grama, mas não mandaram a roçadeira. Foi uma roçadeira lá emprestada do Paraguai, que é lá bem fraquinha, e outra roçadeira emprestada e ficou 10, o resto ficou olhando eles trabalhar. E está sendo pago. Não é muito, mas está sendo pago. Aí ficou uma semana, ficaram uma semana lá, dois trabalhando e o resto olhando. E também a situação que está, os entulhos locais onde o pessoal está jogando entulho, lixo. Estive também na Secretaria do Meio Ambiente e, como foi cortada uma boa parte do contrato, da Vital, a Secretaria do Meio Ambiente não tem caminhão para fazer o recolhimento desse lixo. Tem o trator para colocar em cima do caminhão. Esse dia estava querendo mandar aqueles caminhões para o pessoal colocar o lixo no braço. Falei, isso aí vai uma semana cada local. Então, queria saber ao prefeito Chico Brasileiro por que não está dando condições para que o meio ambiente possa fazer o serviço deles. Então, não só a região da Vila C, que está no mato, a gente anda pela cidade toda e está um perigo. E a semana vai ter agora a audiência pública sobre a segurança pública. Mas, os terrenos, que é a responsabilidade do poder público, está coberto pelo mato. Ficaram também mais ou menos 50 dias a empresa de troca de lâmpadas sem trocar uma lâmpada na cidade de Foz do Iguaçu. Inclusive, ontem assisti a uma reportagem que o local de um homicídio, numa vila, três postes sem iluminação pública, uma rua com quatro postes, três estavam sem luz. Então, gostaria que nós, vereadores, vamos chamar a atenção do prefeito e ver o que está acontecendo. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caco. Convido agora a fazer uso da palavra o segundo inscrito, o vereador Eliseu Liberato. O vereador Eliseu Liberato declinou o uso da palavra livre. Convido o terceiro inscrito a fazer uso da palavra livre, o vereador Márcio Rosa. Declino, presidente. O vereador Márcio Rosa também declinou a palavra livre. Não havendo mais inscritos na palavra livre, convidamos a todos a participarem amanhã, às 19 horas, a audiência pública sobre segurança pública. como o vereador Caco também adiantou aqui, a questão do mato também é segurança pública. Quando não se tem um bom corte e cuidados com o mato da cidade, nós abrigamos a emeliantes que possam estar colocando a situação em risco dos moradores em seu entorno. Então, amanhã, às 19 horas, audiência pública sobre segurança pública, todos convidados, importante participação. Também, dia 22, na quinta-feira, das nove ao meio-dia, temos também uma audiência aqui, promovida pela Fosa Bita, sobre regularização dos imóveis. Será uma palestra aqui também, importante, a participação de todos. E, na sexta-feira, teremos a nossa sessão. encerra a presente sessão, marcando a próxima para dia 23 de fevereiro do Corrente, sexta-feira, no horário regimental. Todos um ótimo dia, o nosso muito obrigado, Deus abençoe, que possam dar continuidade de seus trabalhos e ir para suas casas com segurança logo após o expediente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto